Música Meu nome é Roberta Cirne, sou quadrinista, roteirista e eu recentemente escrevi um romance sobre as assombrações do Recife. Meu processo de aprendizado das histórias em quadrinhos foi em parte autodidata, que eu comecei autodidata. E eu tive algumas aulas, mas assim, muito poucas, com um quadrinista de Recife chamado Watson Portela, que ele trabalha com essa parte, quadrinhos mais realistas e quadrinho europeu. E a partir dele eu tomei um certo gosto, quando eu comecei a querer trabalhar com aquarela foi Alex Ross, né? A partir de Alex Ross eu fiz uma retomada do trabalho dele, né? Fui para Norman Rockwell, que também foi de onde ele pescou muito o trabalho dele, para Caravaggio. Eu fui estudando essa parte de iluminação, luz e sombra, perspectiva a partir da obra desses artistas, né? E a partir de roteiro eu gosto muito, muito mesmo de Alan Moore, de Neil Gaiman, então eu fui trabalhando muito em cima do trabalho deles, né? E com a temática sempre voltada para um quadrinho mais realista. O meu processo criativo, ele começa a partir da pesquisa. Porque eu sou formada, minha formação é de professora de artes, eu sou licenciada pela UFPE, do Estado Federal de Pernambuco, em artes visuais. Mas eu sempre gostei de história. E eu passei um tempo cursando história, mas eu abandonei o curso e entrei em artes visuais. Só que eu gosto muito da parte da pesquisa, então para mim a pesquisa é essencial. Tem que começar lendo, descobrindo roupas, objetos cênicos, cenários. Então, tudo isso é importante para poder compor a história. A partir da leitura da história, eu posso até mesmo chegar a uma história melhor, criar um roteiro melhor em cima daquilo. E aí, a partir daí, eu já passo para o desenho. Já vou para um layout básico, do layout eu passo direto para o desenho. O meu trabalho, ele começa sempre à mão. Eu não trabalho o desenho com a mesa digitalizadora, um trabalho digital. Eu gosto de trabalhar com papel, gosto de trabalhar com nanquim, com aquarela. Quando muito, eu uso nanquim no papel, eu digitalizo a obra, a folha, e aí eu dou um tratamento digital nela. Quando é aquarela, eu dou um tratamento digital e já entrego digitalizada e com o tratamento da cor, né, ajustada no Photoshop. Quando não, eu uso a pintura digital em cima do nanquim. Mas sempre começa com um trabalho à mão, feito à mão. Eu sempre tive um lado meio místico e eu gosto muito da parte folclórica como um todo. E, quando eu era adolescente, eu jogava RPG com meus amigos. A gente costumava jogar Vampire, né, Vampira Máscara. E eu gostava muito da ideia do vampiro, do personagem vampiro inserido em outros ambientes, né. E eu pensei, por que não colocar vampiros dentro do Recife, né. Só que eu comecei a pensar, não, por que eu vou enaltecer uma cultura que não é a nossa? Eu vou procurar coisas aqui dentro. Então, eu fui para o folclore no geral. E depois eu fui para o folclore local, porque eu percebi o seguinte. Se você vai falar sobre saci, sobre cuca, se você vai falar sobre coisas mais genéricas, se as pessoas estão mais acostumadas, você vai cair muito naquela mesmice. Eu vou falar do folclore, então, quem é o folclore? É o saci, é o curupira, entendeu. E o folclore não é só o saci e o curupira. Existem folclores locais de vários nichos diferentes. E eu comecei a pesquisar a parte folclórica do Pernambuco. E nós temos muita riqueza. Nós temos, por exemplo, o personagem Boca de Ouro. Ele é uma lenda urbana do Recife, que não tem lugar nenhum. Ele se assemelha com um zumbi, mas ele não tem lugar nenhum. Ele é só da gente. A comadre florzinha, que é uma assombração da mata de Pernambuco, que perde as pessoas dentro da mata. Você vai lá dentro para machucar um animal ou cortar as madeiras lá. E aí a comadre florzinha faz com que você se perca dentro da mata, assoviando. E ela, ao mesmo tempo, açoita com um chicote de espinhos, entendeu. E você morre de fome e de sede na mata. Não é nada muito bonito, mas é uma coisa muito típica. É como se a natureza estivesse tomando a vingança para si do que estão fazendo com ela. Então eu acho essa parte muito legal. E não é porque a gente está em um lugar totalmente ensolarado, um lugar bonito, com praia, que a gente não pode imaginar um ambiente gótico, um ambiente de terror. Então eu também tenho o Papa Figo, que é um tipo de figura vampírica. Ele era uma pessoa que existiu de verdade no Recife. E, assim, todas as lendas de lá são meio que ligadas com a realidade. Então ele era uma entidade, uma pessoa que provavelmente devia ter alguma doença e precisava comer fígado, essas coisas. E aí achavam que ele se alimentava de crianças, que ele mandava um escravo dele no século XIX, que sai caçando as crianças, para pegar o fígado das crianças. Então é um personagem muito legal, que eu resolvi explorar no meu livro, que eu acho que ele é um personagem perfeito. E ele substitui o vampiro tradicional. Você não precisa ser um vampiro para estar no lugar, no Brasil. Você pode ser um personagem mais local. E, enaltecendo a cultura local, a gente termina criando nossos próprios personagens mais lembráveis, do que um vampiro, um Drácula, um Frankenstein. Vamos tentar olhar mais para as coisas que a gente tem aqui, que a gente tem uma cultura muito rica no Brasil inteiro. Comecei com o Sombras do Recife, realmente. Eu peguei a parte da minha pesquisa histórica e coloquei em duas histórias. A primeira história é o início do livro, que começou como quadrinhos, mas eu vi que não daria para fazer só como quadrinhos. Tanto que o livro tem 490 páginas, então eu não teria condições de fazer isso aqui em histórias em quadrinhos. Basicamente, é uma história do Papa Figo e da Emparedada da Rua Nova, que são duas lendas de lá. A Emparedada da Rua Nova foi uma moça que foi emparedada viva pelo pai, porque ela engravidou fora do casamento, em uma rua chamada Rua Nova, que tem lá. E aí não se sabe se é verdade ou não, mas existe o número da casa que ela morava. A partir daqui eu fiz a história do Boca de Ouro, que ela é em nanquim, colorida digital. Eu não sabia pintar direito, então eu tive que aprender praticamente fazendo a revista, pintar digitalmente. O legal de trabalhar com isso é que eu pude mostrar o Recife do século XX, no início do século XX, o jogo do bicho chegando no Recife. Logo depois do Rio de Janeiro, o jogo do bicho foi para o Recife. E aí nós tivemos algumas mesas de bicho, algumas casas de jogo de bicho. Lá é muito intenso ainda esse processo de jogo do bicho. Se você parar para pensar, o medo é uma das seis emoções básicas do ser humano. Então, todo mundo quer sentir medo. Todo mundo quer sentir medo e se sentir protegido. Você não quer estar num assalto, entendeu? Você quer estar sentindo medo lendo alguma coisa, sabendo que você está na sua casa. Então, eu acho que quando você mexe nessa coisa meio que primitiva do cérebro humano, você já traz um público para você. Todo mundo gosta de um pouquinho de terror, todo mundo gosta de sentir medo. E isso me agrada, porque eu sempre gostei disso, desde criança. Então, isso me traz para dentro de uma realidade que eu gosto de trabalhar. É uma coisa que me dá um retorno muito bom. E como eu gosto de trabalhar, eu consigo entregar um material mais sincero. Então, para mim, é uma troca muito boa. Quando eu comecei com trabalho, eu pensei na parte de publicação, porque é muito cara. Geralmente, é muito cara. A minha sorte foi que a prefeitura do Recife, ela publicou, ela aceitou, abraçou o projeto e publicou a primeira revista. A partir daí, eu comecei a buscar outras coisas, outras formas de poder viabilizar meu trabalho, porque eu não gosto de ficar dependendo de ninguém. Trouxe a minha revista nova, que é assim, que eu autopubliquei, em casa, que é Assombrações do Recife Novo. E justamente eu peguei as histórias mais antigas, que eu tinha publicada no site, e trouxe para o público, através da revista autopublicada. É uma tentativa nova, para poder a gente meio que driblar esse mercado complicado. Fui atrás de financiamento coletivo, trabalho muito com o Catarse. Eu atualmente estou com uma parceria com o Catarse, porque o Catarse abriu as portas para algumas pessoas e disse, vamos fazer uma parceria legal, a gente divulga você, e você fica divulgando também a gente. E eu acho isso muito bom. Então, o Catarse às vezes cobre todo o valor da publicação, às vezes parcialmente. E a gente vai equilibrando as coisas, dando um equilíbrio, descobrindo uma gráfica que seja mais barata, fazendo parcerias, algumas coisas assim. Eu estou caminhando para a autopublicação independente, e eu trabalho muito com quadrinho indie. O que eu trouxe para a banca de quadrinistas são basicamente trabalhos indies. Alguns são feitos só assim, como o Zine mesmo. E eu acredito que, em um momento de crise, como a gente está das livrarias e das editoras, para o artista de quadrinhos, o Zine pode ser uma boa. Pode ser um caminho para ele se autopublicar totalmente independente e ir fazendo uma coisa autoral legítima e mais sincero, que ele possa dialogar mesmo com o seu público. Houve um boom de quadrinhos, de quadrinistas no Recife, houve uma grande expansão dos quadrinistas, e houveram eventos, tinham eventos toda semana, mas agora houve uma nova retração do mercado. E aí, às vezes, a gente tem eventos em que a gente vai e não tem retorno algum. A gente fica lá, e não aparece público, não aparece nada, e a gente volta para casa. E assim, a gente até que tenta fazer algumas coisas. teve a CCXP Tour lá em Recife, e eu não participei, porque eu ainda não tinha muito material novo na época. Depois teve alguns eventos, tem umas pessoas que estimulam os quadrinhos lá. Por exemplo, o dono de uma banca de revistas chamado Odin, seu Orlando Oliveira, que tem uma banca de revistas, e ele faz um evento de seis em seis meses, que se chama Feiras Gardiana. A gente coloca na rua mesmo, no meio da rua, no centro da cidade, e a gente faz uma grande feira com mais de 50 quadrinistas, e vende bem, é um lugar legal para a gente encontrar, trocar ideias e tudo. No Nordeste como um todo, tem muita movimentação em João Pessoa, na Paraíba, o pessoal lá faz alguns movimentos, faz alguns eventos, e tem quadrinhos, vai ter até agora o HQPB. Mas assim, é aquilo que eu disse, o Nordeste está muito fechado ainda. Não tem muito quadrinista, não tem quadrinista que sai de lá para poder mostrar. E eu acho isso importantíssimo, que o quadrinista saia do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, e ele vá atrás daquilo que ele precisa, seja lá onde for. Se der para ir, ele vá. Porque se ele não for mostrar o seu trabalho fora de sua cidade, ninguém nunca vai saber que ele existe. E o trabalho não vai ter uma repercussão. Então, o que ajuda muito o meu trabalho é a internet, o contato com as pessoas, e eu me dispor a sair de Recife para levar para qualquer lugar do Brasil. A força dos quadrinhos, ela reside justamente nessa resistência que a gente é capaz de fazer. Com um lápis e um papel, a gente pode contar uma história, a gente pode fazer uma denúncia, a gente pode criar um muro, a gente pode derrubar um muro. Então, a história em quadrinhos, ela é uma forma de resistência, uma forma de protesto, e até uma forma de mostrar um pouco de você. Como aconteceu recentemente, que houve agora uma Bienal do Rio, e que os quadrinhos foram censurados, e nunca se vendeu tanto o quadrinho que foi censurado, eu acredito que isso é uma coisa que é uma forma de nós lutarmos pelo que a gente acredita, de a gente não baixar a cabeça e, ao mesmo tempo, a gente se tornar uma ponte entre a realidade que a gente tem e o que a gente pode fazer para mudar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto